Olá, boa noite, boa noite amigos, sejam bem-vindos. Boa noite, Sueli, boa noite, Ari, gratidão pela presença de vocês, Valéria chegando também conosco, boa noite, seja bem-vinda, Leninha, boa noite, Ari, estamos aqui dando início então a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça, chegando quase que ao final, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda, Denise, boa noite, chegando quase ao final deste livro, o Escalada de Luz, Gleison, boa noite, amigo, seja bem-vindo, e é uma alegria muito grande, né, quando a gente vai finalizando o livro, se bem ainda temos um caminho largo pela frente ainda, pois a ideia é estar terminando ele por volta do dia 15 de dezembro, ó, de outubro, dia 15 de dezembro mais ou menos. Will, boa noite, amigo, seja bem-vindo, gratidão pela presença de vocês, eu vou aproveitar que vocês estão chegando aí, e vou mandar os aviõezinhos, como sempre nós fazemos, né, para que a gente possa avisar os nossos amigos que estamos em live, o Gleison chegou hoje pelo perfil particular dele, né, o nosso querido Samurai Espírita, então hoje ele veio pelo perfil particular e para ativar também, né, deixar ele ativo, né, o Gleison. E amanhã teremos a live do, é, nos albores da imortalidade, capítulo 16, olha só, gente, já chegamos praticamente num terço do livro também, hein, que coisa maravilhosa. Esse nos albores, nós vamos até o capítulo 25 este ano, depois retomamos o ano que vem, a partir do capítulo 26. Então, estamos fazendo este projeto, né, Helena chegou também conosco, boa noite, seja bem-vinda. E temos ideia para o ano que vem, como eu falei para vocês, de, ao finalizarmos o Escalada de Luz, trabalharmos com um projeto novo com Jerônimo Mendonça, ainda, claro, sempre Jerônimo, né, nosso querido amigo, hoje no mundo espiritual, e o Gleison, agora lembrei, e o Jerônimo Mendonça, nós vamos fazer uma live diferente, casos e causos de Jerônimo Mendonça, ou seja, vamos trazer aquelas histórias engraçadas que Jerônimo contava e gargalhava a respeito daquelas situações particulares que ele entrava, que aconteciam com ele, né. Então, vai ser muito bom trazer a live de uma forma mais leve também, descontraída, contando um pouco da história, das histórias que Jerônimo se envolveu, né, que é muito bom também. Bom, já enviamos alguns aviõezinhos, e queixo deixar recado para vocês, hoje nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do Minutos de Sabedoria, mas antes eu vou fixar o comentário, né, vamos fixar o comentário aqui, vamos fixar aqui, depois a gente faz a leitura do Minutos. Bom, mensagens para Chico Xavier, vamos fixar novamente, que desfixou. Kelly, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Então, hoje nós vamos falar duas mensagens que Jerônimo Mendonça fez para o seu querido amigo, pai espiritual, Chico Xavier. Mas antes de nós fazermos a leitura e o comentário dessas duas mensagens do Jerônimo para o Chico, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, tá, de Carlos Torres Pastorino. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Isso aqui foi uma intuição que tivemos ontem com uma mensagem, e hoje continuamos, né, seguindo esse projeto, que eu acho que é interessante, como nós fazemos a prece final, normalmente não temos o hábito, salvo quando estamos com um convidado, que aí a gente abre a prece para o convidado inicial ou a final, mas, então tivemos a intuição de começarmos com uma mensagem curta, pequena, para reflexão, e depois fazermos a leitura praticamente. Jorge Miashiro, boa noite, seja bem-vindo, amigo. Então vamos lá. Mensagem 103 do livro Minutos de Sabedoria. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você, quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Boa noite, Juscimara, seja bem-vinda. Então, aqueles que têm o Minuto Sabedoria, mensagem 103. Recomendo aos amigos que tenham este livro. Este é um livro de cabeceira, para abrirmos sempre pela manhã, no culto do Evangelho no Lar. Então, realmente é um livro de ouro, tá? Da editora Vozes. É um livro que toda feira do Livro Espírita tem à venda. Toda casa espírita normalmente tem, mas é importantíssimo este livro. Nossa querida Adriana, né? Mãe Libra, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Bom, temos então duas mensagens que Jerônimo fez para o Chico Xavier. Está no livro Escalada de Luz. Primeira mensagem é um bilhete que ele fez para o Chico, tá? Bilhete a Chico Xavier. Sei que você transcende a todas as honrarias deste mundo, não obstante o infinito respeito que você tem por todas elas. Sei que você tem por máxima inspiração ser fiel a Jesus e a Kardec até o fim e que o maior prêmio para você é o galardão da consciência tranquila pelos deveres retamente cumpridos. Sei que você está há mais de meio século como ponte viva de intercâmbio entre os dois mundos, enxugando lágrimas e pensando dores, quanto embora o silencioso sofrer de seu coração amigo. Sei que você não carrega no coração mágoas ou ressentimentos contra ninguém, conquanto seja alvo de vibrações opostas daqueles irmãos que vivem internados na clínica de suas orações. Sei que você não gosta de elogios, mas é preciso dizer que a nobreza de seu caráter e a humildade de seu espírito são um doce desafio a muita gente. Corações amigos trabalharam bastante para que você recebesse o mais começado prêmio do mundo, o Nobel da Paz. E nós sabemos que você aceitou a escolha de seu nome objetivando maior amplitude do Espiritismo no mundo inteiro. Termino este bilhete dizendo, querido Chico, que se eu fosse o prêmio Nobel da Paz, sairia voando de encontro ao seu coração para poder sentir, enfim, um pouco de paz. Boa noite, Regina, seja bem-vinda, gratidão pela presença. E não sei se vocês sabem, mas a época que o Chico estava encarnado, houve uma campanha muito maravilhosa de confrades, de amigos, dá licença um pouquinho, acho que tem um cabelinho aqui no meu olho, de confrades amigos que queriam que indicaram o nome do Chico para receber o prêmio Nobel da Paz. Mas, apesar dos esforços dos seres encarnados, tal opção não foi possível, não aconteceu. E o Jerônimo coloca com muita propriedade que o Chico aceitou que o seu nome fosse levado para a votação porque não por ele mesmo querer aparecer, mas para que ele pudesse divulgar ainda mais o Espiritismo. E como é interessante que ele faz essa referência e o Jerônimo tinha um carinho, um amor muito grande pelo Chico. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Tanto que a cada 15 dias o Jerônimo estava em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, tanto que lá o conhecemos, conhecemos Jerônimo numa das visitas que fizemos a Uberaba na época. e então era comum o Jerônimo ir a Uberaba pelo menos a cada 15 dias. E utilizava de um trabalho maravilhoso de apoio a irmãos que ficavam ali, pois enquanto o Chico estava trabalhando, o Jerônimo atendia muitos irmãos necessitados que iam lá em busca de uma palavra, de um conforto, de um consolo. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Então, o carinho do Jerônimo para com o Chico era muito grande e vice-versa. O Chico, na verdade, era o verdadeiro pai espiritual do Jerônimo. E há relatos da espiritualidade que tanto o Chico como Antusa Martins, que era uma médium também da cidade de Uberaba, foram, na condição de espíritos, resgatar o Jerônimo de zonas abismais, pois tamanho foi a sua queda do ponto de vista espiritual perante as últimas encarnações. Não desta última, né? Graças a Deus. Esta foi uma encarnação de resgate. Então, ele coloca aqui neste bilhete para o Chico Xavier toda a questão das honrarias do mundo. E o Chico, ele coloca, apesar disso tudo, o Chico não buscava de forma alguma reconhecimento público. Gisele, boa noite. Carlos e Natália, boa noite, amigos. Gratidão pela presença de vocês. E essa mensagem, realmente, este bilhete, como eu falei para vocês, o Jerônimo teve a felicidade de escrever este bilhete como uma forma de homenagear o Chico naquele momento importantíssimo que estava se tentando trazer o Prêmio Nobel da Paz ao Chico. E vejam como é importante pensarmos na paz, sobretudo nos momentos tão conturbados que estamos passando no nosso planeta. Muito difícil, certamente. Mexe com o nosso emocional, com o nosso equilíbrio, mas a espiritualidade tem nos recomendado, com muita propriedade, que nós não devemos nos deixar abater pelo clima deletério que envolve o nosso planeta. tomarmos cuidados com a nossa vigilância e a nossa oração. A vigilância e a oração, sobretudo nos momentos em que estamos vivendo o nosso planeta, se faz importantíssimo. E buscarmos a paz primeiramente dentro do nosso coração. De nada adiante eu fazer uma live, de nada adiante eu fazer uma palestra, de nada adiante eu participar de uma reunião mediúnica, de uma reunião doutrinária, de eu trabalhar na equipe de passes, de eu trabalhar no atendimento fraterno, se eu deixo o meu coração se conturbar pela desarmonia que envolve o planeta. O que podemos fazer? Comungar sentimentos elevados, fazermos pausas costumeiras ao longo do nosso dia, vibrarmos pensamentos de paz, de harmonia, de equilíbrio para a saúde espiritual do planeta. Cinco minutos que seja, antes das refeições, antes de dormir ou acordar, eleve o pensamento pela paz mundial. Pois certamente esse teu pensamento se transforma numa prece que juntamente com outras tantas de tantos irmãos que estão em oração vibram, levando harmonia para que esses espíritos encarregados de dar suporte e acolhimento a esses irmãos que estão desencarnando vítimas da guerra possam receber forças para ajudá-los. Quão importante isso? Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Quão importante isso? Eu lembro que tempos atrás, quando haviam outras guerras no mundo, sobretudo no país, no nosso país, que se pretende ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que lá atrás formavam-se pensamentos de oração em prol da paz, em prol da harmonia entre os povos, tantas e tantas guerras que se vibravam, orações por todas as igrejas, por todos os cultos religiosos. porém, hoje, infelizmente, parece que o momento pós-pandêmico veio trazer situações deletérias para os nossos irmãos, irmão contra irmão, um vibrando por um lado, outro vibrando pelo outro e ninguém vibrando pela paz. Boa noite, Elina. Seja bem-vinda. Ninguém vibrando pela paz. Eu não tenho que ter time. Eu não tenho que ter lado para torcer. Eu não posso ser a favor de um e contra o outro se os seus são todos nossos irmãos. Imaginemos nós, então, uma questão que a gente consegue visualizar esses irmãos, distante de nós, certo? Graças ao bom Deus, estamos numa situação relativamente segura no Brasil. Mas se imaginássemos nós que estivesse de cada lado do conflito armado um filho nosso, um filho lutando contra o outro filho, como que nós iríamos iríamos torcer para um em detrimento do outro? Um irmão nosso, de carne, de sangue, pensamos assim, um de um lado, outro do outro, você ia ter torcida por um lado ou outro? Claro que não. Então, essas pessoas que estão lá estão necessitando, sim, da nossa prece, da nossa vibração sincera e amorosa. Boa noite, Solange. Seja bem-vinda. Então, de nada adianta ter um título de recebermos o prêmio Nobel da paz se nada fazemos pela paz. Se eu trago um ambiente de desarmonia no meu lar, no meu ambiente de trabalho, na rua, no trânsito. Olá, Silvia. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, que este bilhete que Jerônimo Mendonça endereçou ao nosso querido Chico Xavier como um preito de reconhecimento pelo trabalho dele em benefício a tantas e tantas criaturas, enxugando lágrimas e pensando dores. Pensando dores é no sentido de curar as dores, não é pensar nas dores. É uma forma de curar, é um verbo que significa no caso de cura, né? O Gleison, a psicosfera planetária está bem tensa nesses momentos. Sim, Gleison, bem tensa. E compete a cada um de nós como você fez naquela mensagem, naquela quinta-feira tão oportuna. Vibração pela paz do planeta. Quantas pessoas não entraram em sintonia? Não precisa muito. Cinco minutos de prece, de oração. Traga a paz em teu coração e vibre pela paz mundial. Tão importante lembrarmos disso. Então, os prêmios da humanidade, um troféu, uma medalha. Eu lembro do filme lá do Carros, o Relâmpago McQueen, que queria, viu lá o Doc Hudson que ganhou, tinha acho que três ou quatro troféus da Copa Pistão. E quando o Relâmpago vê aqueles troféus, troféus, ele fica encantado. Nossa, mas você é famoso, tal? Ele fala, o que é isso? Uma lata velha, não representa nada mais. Aquele momento foi um momento específico. Então, recebermos um prêmio de paz, precisamos, né, primeiramente, vibrar paz em nosso coração. E fica este bilhete do nosso querido Jerônimo ao seu grande amigo, irmão, Chico Xavier, que vocês puderam prestar muita atenção, né, quão importante foi a presença do Chico Xavier na vida do Jerônimo no momento pós-desencarne, no momento, no plano espiritual e tantas e tantas outras situações. Mas é muito bom, ter um amigo como Chico não precisa de inimigo nenhum, né, a gente está protegido em todos os campos do universo. Pra que pensarmos inimigo quando temos um amigo do bem em nossos corações vibrando por nós? Na sequência, nós vamos um pouco mais além neste livro, né, porque o Chico recebeu uma declaração de amor, uma declaração de amor do Jerônimo, intitulada Eu Amo Você, Chico Xavier. Amor de irmão, amor de filho para pai, amor de coração para coração. E ele diz assim, Eu jamais lhe faria um elogio. Aprendi com você que isso é descaridade. Eu jamais falaria uma palavra descortês. Aprendi com você que isto é ausência de amor. Eu jamais daria um grito. Aprendi com você que isto é uma agressão vibratória. Eu jamais contaria uma piada pornográfica. Aprendi com você que a palavra deve ser santificada. Eu jamais mentiria. Aprendi com você que a verdade é Jesus. Eu jamais usaria uma franqueza contundente. Aprendi com você que isto é borralho quente. Eu jamais invejaria. Aprendi com você a esperar servindo. Eu jamais guardaria ressentimento no coração. Aprendi com você a não guardar lixo na alma. São tantas as coisas lindas que eu aprendi com você Chico Xavier que todo papel e tinta do mundo seria pouco para expressar. A coisa mais linda que eu aprendi com você é ser fiel ao amor. Por essas razões e outras tantas mais do que eu digo eu amo você Chico Xavier. Boa noite Adriana seja bem-vinda gratidão pela sua presença. Bom gente essa declaração de amor merece com certeza ser colocada num quadro e lermos todos os dias referência que o Chico foi e é ainda como espírito e trazendo para nós reflexões oportunas. Quando se fala do elogio e a gente precisa tomar cuidado com o elogio por conta da lisonja pois o elogio pode nos levar a uma queda. então cuidado com os elogios que nós recebemos embora justos e verdadeiros eles podem muitas vezes ser formas traiçoeiras de nos derrubar e ele coloca com muita propriedade que jamais fariam elogio ao Chico pois aprendiu com ele que isso é descaridade descaridade quando a gente recebe um elogio nós temos que lembrar sempre coloco para os nossos amigos e outro dia estava conversando uma live privativa que eu fiz com a Miriam do perfil Meus Livros Espíritas que por sinal vai estar conosco no próximo dia 26 na próxima quinta-feira não esta outra e eu falei para a Miriam o seguinte que no começo quando a gente cria o nosso perfil e vão aumentando os seguidores nossa estou com 100 seguidores 200 seguidores eu lembro hoje quem é foi uma 200 seguidores foi a Babi e por conta disso eu acabei trazendo a Babi para as lives na época e aí falei Babi quer participar de live aceitou e veio agora está voltando graças a Deus então a gente fica um pouco entusiasmado com tantos seguidores olha 1k mil seguidores que legal aí chega um ponto e a gente começa a cair nessa nessa lisonja nessa coisa engraçada que a gente fica assim pensando nossa aí você começa até se comparar com outros perfis quantos seguidores aquele tem aí caiu a ficha para gente para com isso não preciso de seguidores claro a gente agradece quando a gente atinge um número sem sombra de dúvida é legal porque significa que o nosso trabalho está sendo apresentado e sendo acolhido mas quem tem que ser seguidor é Jesus a mensagem do evangelho é que tem que ser seguida nós somos apenas e tão somente meros instrumentos emprestamos a nossa fisionomia a nossa voz nem tão melodiosa nem tão de locutor mas é o que temos e a gente vai apresentando um pouco do nosso singelo conhecimento e lembrei também a Miriam falei outra coisa Miriam quem tem que aparecer não somos nós quem tem que aparecer é a mensagem do evangelho então muito importante lembrarmos disso então agradecemos sim certamente as pessoas que nos acompanham nas nossas lives esses amigos queridos que a gente já formou um ciclo de amizade que quando um ou outro não está a gente se sente falta nossa o que será que aconteceu mas que bom essa energia que flui de coração para coração então cuidado com os elogios aí uma outra coisa ele coloca para nós eu jamais falaria uma palavra descortês aprendi com você que isto é ausência de amor a Natália ou o Carlos disseram assim esse é o maior erro precisamos ficar atentos com isso se fizermos para ganhar seguidores o trabalho não se mantém firme no propósito exatamente exatamente não tem que ganhar eu lembro gente falo de novo isso o Vitor meu filho fez uma live com o Uriel no Espiritismo 24 horas o Uriel tem mais de 10 mil seguidores e uma vez e nessa live que o Vitor fez com o Uriel não sou exemplo não não sou exemplo não eu sou só eu só vou dando um recado viu Carlos só vou dando um recado Carlos ou Natália não sei quem depois vocês falam quem está aí cuidado com a prepotência e influego exatamente ali e aí o Uriel falou assim Vitor vou falar uma coisa para você posso ter 10 mil seguidores mas se o dia eu estiver fazendo uma live ah Natália obrigado Natália se eu estiver fazendo uma live e tiver uma só pessoa e o que eu falar servir para esta pessoa já cumpriu a finalidade então é por aí que a gente tem que pensar e eu vou falar uma coisa para vocês quem faz live saiba muito bem né Natália a live é para nós tá a live é para nós a gente se retempera as nossas energias é fantástico o dia que a gente não tem live parece que falta alguma coisa parece que né tá faltando algo para nós arrastando orgulho exatamente ali e precisamos ficar atento viu atentos constantemente vigiar e orar e até nisso muito importante falar a palavra descortês que é falta de amor ser descortês com uma pessoa ofender né gritar como ele está dizendo olha só o grito é uma agressão vibratória o grito é uma agressão vibratória né sem isso a lição é para sempre para nós com certeza Natália então o grito é uma agressão vibratória então cuidado quando a gente grita que não atinge apenas as nossas cordas vocais e os nossos ouvidos mas se a gente tivesse a vidência espiritual a gente viria coisas horríveis vibrando no ambiente só para vocês terem uma ideia eu acho que em águas de Lindóia sim águas de Lindóia mesmo tem lá no balneário quem for águas de Lindóia vá no balneário para ver tem fotos de uma experiência que um pesquisador japonês fez com a água com a molécula de água de acordo com a vibração com a música as moléculas de água se agrupavam de uma determinada forma palavras ofensivas uma música pesada uma música suave a diferença disso é fundamental falo muito alto quando estou nervoso então Natália começa o seguinte começa a falar mais baixo porque a gente começa a falar alto ninguém escuta então fala um pouquinho mais baixo peraí o que ela falou aí todo mundo presta atenção Sônia boa noite seja bem vinda então cuidado com o nosso com o nosso destempero verbal mental e emocional porque quando a gente falou a panela de pressão já já chegou no limite já chegou no limite para a gente falar mas então é importante trabalharmos com a meditação com a prece com a oração com a respiração auxilia bastante tá auxilia bastante agora ele vai falar de uma piada ele fala assim jamais contaria uma piada pornográfica e aprendeu com o Chico que a palavra deve ser santificada Vanessa você é professora então você tem que falar mais alto acho que é por isso se não minha filha da conta da molecada hoje em dia não é fácil não e olha só o palavrão uma palavra pornográfica boa noite Neuza seja bem vinda é um exemplo de não faz bem gente pois a energia que envolve o ambiente quando a gente trabalha com o aspecto pornográfico quando você pega é exatamente o exemplo da pasta de dente boa noite Dudu seja bem vindo então lembrarmos procurar cortar as palavras mal proferidas as palavras falar de pornografia falar de palavrão não que é purificação não é isso gente é pela própria vibração da sua casa do seu lar você faz o evangelho do lar depois está falando ou já xingando um já está gritando já está falando toda aquela energia sutil e suave se transforma num lixo espiritual então cuidado com as nossas palavras cuidado com aquilo que a gente fala e o que a gente pensa nossos pensamentos também nos entregam para os nossos amigos espirituais e aí ele vai falar da mentira eu jamais mentiria aprendi com você que a verdade é Jesus e vejam como a coisa é engraçada a mentira tem um ditado que fala que a mentira tem perna curta nem sabia que mentira tinha perna curta ou comprida mas a pessoa que tem o hábito de mentir ela vai mentindo de tal forma boa noite Roberto seja bem vindo e o que que acaba acontecendo ah eu chego para uma pessoa e falo A para outra pessoa eu falo B por uma terceira eu falo C e quando eu encontro estão todos juntos para uma quarta pessoa eu falo X aí aqueles outros três escolheram pera um pouquinho qual que é a verdadeira realidade então quando a gente fala a verdade a gente não tem não tem que se preocupar estamos falando a verdade pode não ser boa as consequências de falarmos aquilo que seja verdadeiro mas é o melhor que fazemos uma noite Selma seja bem vinda é o melhor que nós fazemos então a verdade que como ele coloca para nós a verdade é Jesus opa onde estava aqui Jesus sumiu falando em Jesus quase que some a mensagem está aqui ele diz também eu jamais usaria uma franqueza contundente aprendi aprendi com você que isso é borralho quente algo bem como se fosse um tipo de um piche alguma coisa assim franqueza contundente a gente chega naquela questão da do sincericídio ah eu sou sincero no que eu falo chegou eu falo o que me dá na telha não levo o desaforo para casa me ofendeu eu dou o troco eu não gostei eu falo precisamos tomar cuidado né excesso de sinceridade é falta de educação e muitas vezes quando usamos uma franqueza exagerada e contundente vamos criar problemas de ordem emocional na estrutura psíquica daquele ser humano que estamos contundindo com ele então vamos ser bondosos gentis nas nossas palavras se for para fazer uma crítica que procure colocar de uma forma construtiva de uma forma que tenha que traga ganho espiritual naquela sua observação olha só agora a questão da inveja eu jamais invejaria aprendi com você a esperar ser vindo é olha é difícil né nós estando encarnados neste planeta de provas e expiação seres imperfeitos que somos mal saímos da primitiva terra que habitávamos até então podemos dizer que estamos mais para espíritos primitivos do que espíritos regenerados tamanha veja um exemplo que está acontecendo no mundo atrocidades acontecendo né então não dá para você falar que você não sente inveja de alguém todo mundo já sentiu inveja eu senti e graças a deus hoje eu procuro não sentir inveja mais de ninguém porque para você invejar a vida do outro você precisaria estar exatamente na vida do outro casada com a mulher dele com o marido dela tendo os filhos dele tendo a sogra o periquito o papagaio calçando o sapato dele fazendo a vida dele você vai querer ah não a gente só inveja as coisas boas as viagens que as pessoas fizeram né agora o sofrimento que a pessoa fez para conseguir né quanto sacrifício para fazer uma viagem quantos recursos que ele economizou para conseguir uma aquisição de um veículo por exemplo ninguém pensa né só quer o bônus então inveja não resolve nada em vez de você eu lembro uma frase de caminhão que fala assim se você tem inveja de mim faça como eu trabalhe então é por aí né e agora ele vai falar do rancor né eu jamais guardaria ressentimento no coração aprendi com você a não guardar lixo na alma né que a gente sempre fala guardar mágoa rancor ressentimento inveja ciúme mágoa é tudo lixo que nós vamos guardando no nosso coração e o Chico não trazia isso com certeza e aí ele vai finalizar dizendo né que são tantas as coisas lindas que eu aprendi com você Chico Xavier que todo o papel e tinta do mundo seria pouco para expressar a coisa mais linda que eu aprendi com você é ser fiel ao amor por essas razões e tantas outras mas é que eu lhe digo eu amo você Chico Xavier bonita essa declaração de amor né quem dera nós conseguíssemos ser 10% do que o Jerônimo retratou nessa homenagem ao Chico bom recados de hoje amanhã teremos mais uma live do livro nos albores da imortalidade capítulo 16 espiritismo são 37 capítulos tá então já estamos caminhando pela metade caminhando pela metade então capítulo 16 amanhã espiritismo na próxima quarta-feira dia 25 teremos a presença da nossa querida Daniela Lima no estudo do capítulo 17 Alvorada Nova no dia 26 uma live especial conversando com é um projeto que eu pretendo trazer mais convidados e aí vocês já estão convidados para participarem desse projeto é conversando com por exemplo conversando com com Ari por exemplo conversando com a Clara já é figurinha conhecida conversando com Leninha conversando com a Jusimara conversando com a Vanessa a Neuza também já faz live né mas eu estou pensando né deu ideia de quando eu fiz eu fui fazer o folder deste o post deste desta live conversando com reticências falei poxa vamos fazer isso mais para frente aí vai ser diferente a gente traz uma pessoa saber um pouco da vida dela o que ela faz o que ela deixa de fazer vai ser legal não vai ter data certa ainda de vez em quando eu vou soltar um conversando com então né vamos ver quem sabe para o ano que vem eu faça com mais regularidade o conversando com mas por enquanto veio só o insight e nós vamos fazer a estreia dele com a Miriam do Perfil Meus Livros Espíritas né Seeli acabou de ler os albores tive que enrolar não queria acabar Seeli mas eu também aí você faz de novo você começa de novo viu você começa de novo que nem eu estou fazendo eu já fiz uma leitura faço a releitura no dia da live do capítulo anterior e do próximo e do dia e eu faço a leitura do capítulo do dia né então fica a dica aí para vocês sexta-feira sexta-feira estaremos de convidados no perfil da Neuza né essência.espírita que estará agora sexta-feira às 22 horas boa noite Denise seja bem-vinda e um tema não sei por que me jogou esse tema para mim acho que sou uma pessoa tão tranquila tão paciente né para falarmos da paciência se o tema vem com muita frequência significa que temos muito a aprender ainda muita paciência como Jerônimo disse né parafraseando Emmanuel que a como é que fala a paciência e a ciência da paz ô Aris você gostou da ideia vamos pensar nisso vamos pensar nisso vamos conversando com a gente vai aqueles que tiverem um pouquinho de coragem vem para a gente vem aqui com a gente vamos bater um papo vamos bater um papo aí do conversando com né e aí a gente vai né fazer um bate-papo mais agradável descontraído né falar um pouco de doutrina espírita falar um pouco da vida dos nossos convidados vai ser um projeto tá tá no tá no burburinho aqui na fermentação do projeto mas tá bom gente tá bom vamos lá colocar nossa música que hoje eu acabei esquecendo de colocar a música coloquei a mensagem inicial né e esqueci de colocar a música vocês acreditam mas estamos aqui né vamos lá agora deixar aqui pronto está aqui vamos ligar eu gostaria de convidar então você querido amigo querida amiga se assim sentir confortável para fechar os olhos tomar uma inspiração profunda e no momento que vai expirando vai relaxando suavemente seu corpo abstraindo a sua mente deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia eleve seu pensamento a Deus nosso pai agradeça a ele pela bênção da vida pela oportunidade da encarnação pela presença de familiares queridos que acalentam os nossos corações que nós possamos ser gratos a Deus por tantas e tantas bênçãos que ele nos concede e vamos rogar ao nosso mestre e nosso irmão maior o nosso divino amigo Jesus que possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live que já passou por ela ou vai assistir depois que possa abençoar os nossos lares os nossos familiares entes queridos encarnados e desencarnados vibrarmos também por esses nossos queridos que já se encontram no plano espiritual e que certamente estão sempre nos auxiliando vibrando por nós torcendo sempre por cada um de nós rogamos que o nosso divino mestre possa abençoar os doentes nos hospitais ou em seus lares cuidando daqueles que cuidam dos doentes os médicos enfermeiros atendentes que possa olhar também pelos pelos irmãos que estão abandonados em asilos orfanatos ou prisões ou perambulando pelas ruas sem um teto sem um lar enfim mestre onde houver uma dor onde houver uma lágrima que a sua mão amiga ampare esses corações aflitos e que as nossas vibrações de paz possam neste momento ser dirigidas àqueles momentos conflituosos do nosso planeta para que essa espiritualidade encarregada de socorro desses irmãos que estão partindo para o plano espiritual em decorrência das guerras que eles possam receber as nossas vibrações e utilizá-las em benefício desses irmãos necessitados permita mestre que a paz se faça morada em nossos corações e que assim o fazendo possamos dizer a prece que nos ensinaste Pai nosso que estás nos céus em toda parte santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixe entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja é meus até parece quem deram amigos queridos eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente tchau 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 tchau